Aí pessoal, estamos aqui pelo centro Tentando localizar aqui Aqui é a avenida T0007 É, aqui é assim T7 Que tem muito Chegou Brasília, né? Que precisam de letras e números A gente já pega a avenida Castelo Branco E aí pessoal, oferecendo mais uma capitana É aí, ó, nosso suporte deu pau Infelizmente Vamos com a GoPro Filmando pra vocês Vamos passar aqui pela Praça Latif Seba Olha só Olha o tamanho Nossa Bem grande, né? Bem grande É, e a gasolina aqui em Goiânia Tá mais cara Tá 7,44 7,44 até a vida melhorar Não pode, meu E ó, o trânsito não para Cidade movimentadíssima Estamos literalmente atravessando a cidade Vai ficar devendo aí colocar o nome das avenidas Eu falar porque eu não conheço todas Aliás, não conheço nenhuma E aqui nós estamos no entorno do Serra Dourada Eu queria mostrar o estádio pra vocês Vamos ver se é possível Olha o estádio, olha o estádio Gigantesco, né? Muitos jogos importantes Depois eu coloco no vídeo É, algumas fotos dele E a capacidade Até parece que é usado pra alguma outra coisa aqui, né? De cima, olha lá Secretaria do Esporte Do Estado Desculpa, Secretaria do Estado Esporte de Lazer Também é uma estrutura muito grande aqui desse estádio Muito bonita Pessoal, olha só o tamanho aqui dos prédios Aqui nessa região Aqui em 88 É De rotatória pra todo lado Pra todo gosto Mantenha a direita Meu amigo Elon falou que aqui Eles chamam de queijinho Próxima direita Chamam de queijinho a rotatória Essa direita Tá, vamos meter marcha aqui, cara Pra saber Olha Gigante o edifício aí, olha Os condomínios bem Bem montados, né? Bem bacana Região nova Região Que é a região do Flamboiã É Inclusive o nome do shopping Estamos aí rodando já Há 30 minutos procurando Shopping Flamboiã Aqui é o parque Flamboiã É o lego aí Não, você vai falando aí Funcionário Aí, ó, pessoal Toma a areia aqui O Hulk Notar o anel Ó, que legal Brinquedo Muito legal É um lego, né? É um lego, né? É, olha só Você vai fazer um podcast? Hã? 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 Fazer um podcast? É, eu vou Aí, pessoal Deixa o like Se inscreve no canal Vamos lá Aí, pessoal Chegamos aqui em Goiânia Melhor hora, ó É isso aí Então, pessoal Deixa o like Se inscreve no canal E vamos arrebentar aqui, ó É isso aí Estamos chegando aqui No nosso quarto No conforto de suíte Em Goiânia É isso aí, pessoal Agora a gente vai continuar Nosso passeio aqui Pelo Parque Flamboyant Vamos conhecer esse parque Na caminhada E aí, Giovanna Tá gostando do parque? Nossa, o parque é muito legal Olha lá, olha ali, ó É bonito aqui Tem um lado Espaçoso Muitos prédios Também tem um vento, claro Brisa? É uma brisa Exatamente É uma brisa ou é um vento? É uma brisa É uma brisa Tem noção desse edifício? Aproveitar aqui A visita em Goiânia, né? É Deixar um registro Pessoal, deixe seu like Se inscreve aí no canal Que vamos com tudo Nessa caminhada Pra curtir o dia, não é? Com certeza Vamos aproveitar Vamos estar hoje, cara? Vai? Com certeza, né? Claro Tudo? E aí pessoal, estamos aqui no cantinho aqui do parque Aqui ó, na pontinha Aí logo ali acima Serra Dourada Local de muito futebol, muito clássico Importante para o Brasil aí ó É E aqui é o que eu passei Seguindo aqui o passeio Olha só Que lugar bonito, bem cuidado Aliás Goiânia deve ter É a capital com mais parques Para os meus vinhos né As áreas verdes né É a capital mais arborizada do país Uma das mais arborizadas do mundo Eu também Hum Acho que é lindo Pessoal estamos aqui na praça Onde tem o monumento às três raças Só que eles estão reformando aqui toda a praça Então a gente não vai ter acesso ali No meio aonde tem O monumento É Aí pessoal, a gente conseguiu parar o carro Seguindo Para poder mostrar para vocês Olha que legal Aqui ó A gente está aqui pela praça Que é o Palácio do Governo Do Estado de Goiás Muito bonita aqui a praça Muito bonita aqui a praça Que é o Palácio das Esmeraldas Palácio do Governo É aqui que começou a ser construído Goiânia É uma praça Que tem ali ó O monumento às três raças E a gente vai chegar ali pertinho Para mostrar para vocês Chegamos aqui no monumento às três raças Vamos mostrar para vocês Muito bonito Imponente Esse momento ele tem o negro O índio E o branco Construir a cidade de Goiânia O que é o Palácio do Governo Seguimos aqui pelas avenidas Em Goiânia A gente está pegando aqui a Avenida 85 No setor marista Já passeamos hoje aqui pela cidade Lá no Parque Flamboyant Passamos também lá no Goiânia Shopping Que fica ao lado do Parque da Vaca Brava Como chama essa aqui? Essa aqui é tão bonita, olha Essa avenida aqui é 85 Então pessoal, como a gente já falou aqui É tipo Brasília Letra, número Algumas tem nome de pessoa Mas a maioria é assim E o pessoal aqui E o pessoal aqui mede marcha O pessoal aqui anda acelerado O trânsito aqui é Bem movimentado Mas é muito organizado também É Não dá para você Copiar porque você se perde A cidade é muito grande Com o movimento intenso aqui Tanto na região Mas setor, né? Que eles falam muito disso Setor Quanto bairro É, porque é setor bueno Setor marista Esse lugar que legal aqui, olha Aqui é o Viaduto Latif Seba A gente passou por aqui Quando a gente chegou É E a gente está em um hotel ali Próximo do Shopping Framboyant É uma região muito legal Que dá para ir até a pé do hotel Para o parque caminhar Fazer uma atividade Pertinho lá da Do estádio, né? Também O estádio Zé Dourada A gente percebe que é uma região que Tem enormes empreendimentos imobiliários E a gente está passando no entorno aqui do parque Flamboyant O parque é muito arborizado Muito bonito Aqui do lado direito Os prédios O pessoal caminha bastante O pessoal desce com as crianças Tem um parque ali Com os brinquedos Todo mundo aproveita esse espaço aqui Do parque Olha só os prédios Um mais bonito que o outro Tem uns duplex aqui também Muito Bonito também Mas no TikTok? Vários condomínios aqui no entorno do parque Muito movimentado Que legal Vamos ver isso aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver A CIDADE NO BRASIL